Do lado de lá Não dá para te ver Do lado de lá Não dá para te encontrar Do lado de lá Não sou feliz É perto de ti Que quero estar Do lado de cá Vivo nas nuvens Vem Do lado de cá Fico a levitar Do lado de cá Eu sou feliz E sonho contigo Assim ficar Eu sou feliz Eu sou feliz E é bom É bom estar Do lado de cá Não há Diz-me Ao ouvido Diz Eu sou feliz 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 Perto de ti Eu sou feliz Norte, 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 Norte